É isso mesmo pessoal, o aplicativo Jatai Conectada já pode ser baixada gratuitamente através do Play Store para quem tem celulares Android ou através da Apple Store para quem tem celulares da Apple. Lembrando que o Jataienses pode solicitar reparos tanto na iluminação pública quanto nos semáforos. Eu vou conversar com o Danilo Borges que é editor comercial e vai explicar para a gente o passo a passo, como faz para poder baixar o aplicativo Jatai Conectada. Danilo é com você. Bom, é muito simples. Aqui no caso a gente está com o celular Android e a gente vai entrar na Play Store, aqui no caso do Android. Aí a gente vai aqui na busca, para quem tem celulares. Isso aqui também funciona na Apple Store. Vamos aqui na busca e vamos digitar. Jatai mais conectada. No meu caso aqui já está digitado e vai aparecer o símbolo aqui. Já está aí. Muito simples. Você vai clicar e vai apertar aqui e instalar. Você aperta. É um programa muito leve, rapidinho. Ele vai instalar, não vai consumir a memória do seu celular. Ele não vai ficar te incomodando também no dia a dia. Ele vai fazer o download. Ele é bem rapidinho para fazer o download. Vamos aguardar só um instantinho. E lembrando que tem todas essas informações, né? Para solicitar os reparos da iluminação pública e também nos semáforos. Então, coisa rápida, de imediato, né? Inclusive já está terminando aí, né, Danilo? É, que é muito rápido, né? Nosso caso aqui também já está instalando, né? Então, é 13 MB só. Então, não vai ocupar muito. Hoje as memórias do celular já são bem maiores, né? E aqui já terminou a instalação. A gente vai clicar em abrir e o aplicativo já está pronto para ser usado. De início aqui, ele vai dar um passo a passo de como usar, né? Olha lá. Escolha um assunto para solicitar e envie que seja analisado, né? Você vai colocar para o lado, ó. Faça a solicitação descrevendo sua necessidade, enviando a localização, fotos ou vídeos, né? Consulte solicitações que você deseja, utilizando os filtros que você precisar. E acompanhe as solicitações do seu interesse e receba notificação de cada movimentação. Aqui ele termina a explicação. Você vai clicar aqui em começar a usar. E aqui você vai poder escolher se o problema que você viu na sua rua seja iluminação pública ou se você viu algum semáforo que seja estragado, você vai selecionar aquele problema que você está vendo na cidade. Vamos clicar aqui em iluminação pública. Aí você vai colocar se você quer se identificar ou não. Vou colocar aqui anônima. Aí você vai colocar o assunto, onde que é e todo o problema que você achar que você deve informar à prefeitura. A ideia é que a população ajude a cuidar da cidade, informando sobre a necessidade de manutenção, reparos e melhorias nessas e em outras áreas, já que o serviço será ampliado também para outras demandas. Pelo aplicativo, será possível acompanhar o atendimento das solicitações que chegarão à ouvidoria geral do município, além de consultar telefones úteis, obter listas de autoridades, acessar notícias, entre outras informações inerentes à administração pública municipal.